Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de qualquer coisa, peço para vocês se inscreverem aí no meu canal, quem não é inscrito ainda, curtir logo no início, porque a gente acaba sempre esquecendo, e ativar o sininho de notificações para os novos vídeos. E para aqueles que já são inscritos, muito obrigada, fico muito feliz por ter vocês aqui comigo, me dando essa força, e eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, com a indicação de vocês para outras pessoas virem aqui no meu canal, eu vou crescer um dia, quem sabe, né pessoal? Hoje eu resolvi fazer para vocês um super pack de tatuagens, maquiagens e acessórios, alguns acessórios. Se vocês quiserem mais acessórios, deixem aí, por favor, nos comentários, que eu trago mais opções. Eu espero que vocês gostem, me digam aí o que vocês acharam, e aceito novas sugestões de vocês. Bora lá para o vídeo? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!